Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar polivalente jogador que está próximo de ser confirmado como novo reforço do Bahia Estamos falando de Fabrício Baiano, 30 anos de idade, que estava jogando no futebol da Turquia E chega para ser mais um atleta tricolor No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa última temporada Funções que ele pode exercer dentro de campo, mapa completo, decruzamentos, histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV Deixar o likezinho do vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo E claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos, são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação, não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom UFB Sem clichê também tem um link na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá, pessoal Números de Fabrício Baiano na última temporada europeia Temporada 21-22 Lembrando que ele tem 30 anos de idade 1,77m, estava jogando pelo Rizespora Equipe da primeira divisão da Turquia Vamos nessa 28 jogos na última temporada 26 deles como titular Nenhum gol marcado, nenhuma assistência 7 passes Para finalização 33 cruzamentos com 30% de acerto Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso Recuperou a posse de bola em média 8,4 vezes A cada 90 minutos Um número bem interessante Perdeu a posse de bola em média 8,1 vezes A cada 90 minutos Ganhou 43% Das disputas De bola por cima Acertou 84% do espaço E aqui É a estatística mais Tenebrosa, né? Que mais assusta A galera do Bahia Que são Que é o alto número de cartões Né, pessoal? 12 cartões amarelos E 4 expulsões Ao longo da última temporada 16 cartões e 28 jogos Realmente É uma coisa muito fora da curva É um número muito negativo Tá bom, galera? Torcida Tricolor Conta pra mim nos comentários do vídeo O que vocês acharam Da última temporada Do jogador Aproveita pra se inscrever no canal Deixar Aquele likezinho Claro que vão vir muito mais informações Vou dar A minha opinião Mas eu sei que você adora uma promoção Um descontinho Então pensando nisso Estou trazendo o nosso super cupom lá na Centauro Com ele O FBscout10 Vocês ganham 10% De desconto em todos os produtos vendidos E entregues Pela Centauro Olha que tem um monte de produto oficial Licenciado do Bahia Tem os novos uniformes Dessa temporada Que você pode adquirir com desconto Usando o nosso cupom O link também tá Na descrição do vídeo Beleza? Voltando pro Fabrício Baiano Nessa última temporada Bem galera No que pese a questão disciplinar O alto número de cartões De vezes que ele ficou suspenso Ao longo da temporada Ele foi um jogador importante Pro Risespor Foi titular Em praticamente todas as partidas Que ele fez E nenhuma oportunidade Ele ficou no banco de reserva Sem sequer entrar em campo Pra ajudar a sua equipe Na temporada Então assim Quando jogou Quando ficou com a cabecinha no lugar Sem tomar cartão Sem ser expulso Principalmente conseguiu ajudar A sua equipe O problema é que a quantidade de cartões Foi muito alta Inclusive o seu último jogo Com a camisa do Risespor Ele foi expulso com um minuto De jogo Acho que isso também influenciou muito Pra ele não continuar Até o final da temporada Pela sua equipe Desde maio Não entra em campo Então fisicamente Não tá tão bem Porque não joga Desde abril Eu termino o contrato em maio Mas não jogava desde o meio de abril Lá pelo Risespor Tecnicamente Tirando a parte disciplinar Ele vinha até tendo Uma boa fase No velho continente Tá bom? Em relação ao posicionamento Galera Eu acho que muitas pessoas não conhecem O Fabrício Baiano Na abertura do vídeo Falei que era um atleta polivalente Afinal de contas É um volante É um meia Porque você trouxe a estatística Dos cruzamentos Por exemplo Do jogador Normalmente eu só faço isso Com o laterais Então vamos entender Essa situação Chama na tela Pra gente conferir juntos Mapas de movimentação Mapas de calor Do Fabrício Baiano Nas últimas duas temporadas Pessoal Dá pra gente ver Por esse mapinha Que ele fica variando bastante Sendo um meio campista Um volante E muitas oportunidades Mas também joga como lateral Pelo lado direito Inclusive na temporada 21 Ele foi muito mais vezes lateral direito Do que um volante Do que um meio campista Na temporada 20 e 21 Ele foi mais um meio Ali pela direita Um volante Às vezes até aquele homem Da segunda linha Que joga aberto Pelo lado direito Ele foi mais vezes Meio campista Do que lateral Por mais que O seu posicionamento em campo Nos indique Uma função de aula Ele até termina a temporada assim Mas jogou muitas vezes Também como volante Vocês percebem que Puxa um pouquinho mais pra dentro Sempre pelo lado direito Já na temporada 21 e 22 Ele foi lateral direito Quase toda A temporada Até com boas obrigações Ofensivas Então a gente pode imaginar Ou aquele volante Que joga em transição Um cara de força física De condução de bola Que aparece Como elemento surpreso Ou até mesmo Um lateral direito Vestindo a camisa Do Bahia É um jogador polivalente É um jogador experiente Que pode exercer Tanto a função de volante Também Quanto lateral Ou ala Pelo lado direito Tá bom? E quando a gente fala de lateral Ala Seja pela direita Seja pela esquerda Vocês sabem que aqui Na FBTV A gente sempre traz Um mapinha completo De cruzamento Porque é um fundamento Muito importante Quando a gente fala de lateral Então eu chamo na tela Pra gente conferir juntos Mapa de cruzamentos Quadro exclusivo Aqui da FBTV Do Fabrício Nessa última temporada Na Europa Galera 33 cruzamentos Como vocês estão vendo Tem aí o mapinha Vocês conseguem ver Quantos cruzamentos Ele fez de cada região Do campo Quanto ele acertou Quanto geraram finalização E 30% Galera É um número bem positivo Tá bom? Normalmente aqui no Brasil Os laterais ficam entre 20 25% Acertar um cruzamento A cada 4 A cada 5 tentativas 30% Tá muito próximo De um acerto A cada 3 Por mais que poucos Deles tenham gerado finalização Isso é importante A gente ressaltar Pouco mais de 10% Só Levou perigo Gol do adversário E até conseguiu caprichar bastante Nos cruzamentos Não cruzou muito Né? Um lateral que Evitou ficar cruzando a bola De maneira aleatória Em 28 jogos Cruzaram 33 vezes E não é Tanta coisa E também não chegou muito Ao fundo do campo Como é natural É um cara Que não tem muito Aquele cacoeiro De 100% ainda O lateral acabava cruzando muito Do bico da área Na intermediária Até acertou bastante Os cruzamentos Então A gente consegue perceber Que mesmo não sendo assim Um lateral de origem Jogando por ali Nessa última temporada E conseguiu até aproveitar bem Os cruzamentos Tá bom? Beleza Agora sim Temporada 21-22 Vimos tudo que tinha direito Posicionamento Números Cruzamentos Do jogador Mas vamos entender Como é que vinha sendo A sua carreira Né pessoal? Sempre importante Com os clubes Ele jogou Vinha sendo um titular Marcou muitos gols Deu muitas assistências Chama na tela Pra gente ver Pequeno histórico Na carreira As últimas 4 temporadas De Fabrício Baiano Como jogador profissional Vamos lá Temporada 2017-18 Jogando em Portugal Primeira divisão Pelo Marítimo 20 jogos 19 Como titular 2 gols marcados Nenhuma assistência Ano seguinte 18-19 Também pelo Marítimo 27 jogos 22 Como titular Nenhum gol 1 assistência Temporada 19-20 Temporada 19-20 Aí se transfere pra Turquia Joga pra uma equipe Pessoal não faço a menor ideia De como é que fala o nome Dessa equipe Algo próximo de Genser Birlig Algo assim Tá bom? Provavelmente eu errei Tem alguma pronúncia Tem CCD Tem acento Um monte de maluquice aqui E depois o pessoal pesquisa lá Pra tentar encontrar Beleza? Mas enfim Primeira divisão da Turquia 25 jogos 24 Como titular Nenhum gol marcado Nenhuma assistência Temporada 20-21 Só a primeira pelo Risa Sport 28 jogos 24 Como titular 1 gol marcado 3 assistências Então a gente percebe Que ele vinha sempre jogando Em primeiras divisões Do futebol europeu Sempre por equipes modestas Tendo uma minutagem Sempre assim Razoável Não era assim Um grande destaque De nenhuma dessas equipes Mas também Não era um jogador Que tava assim Completamente escanteado Beleza? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Fabrício Baiano Pra reforçar o Bahia Bem galera Se ele resolver a questão disciplinar Que eu acho que é o ponto número zero A gente tem que começar a analisar O jogador Ele pode ser uma peça importante Pro Bahia É um jogador com muito vigor físico É um cara que chega firme Nas divididas Tem bem aquela cara Da Série B Não jogando um jogo físico Um jogo trocado Joga na lateral Joga no meio campo Aparece um ataque Cruza, defende Faz aquele monte de coisa Ao mesmo tempo Acho que ele tem bem a cara Do técnico Enderson Moreira Resolvendo a questão disciplinar Acho que ele pode ser um operário Importante Dentro desse elenco do Bahia Não é um jogador Pra mudar a equipe De patamar Mas é um cara experiente Um cara de experiência europeia Que vinha sendo titular Boa parte do tempo Sempre em primeiras divisões Na Europa Acho que ele agrega Nível de elenco Numa Série B Se colocar a cabecinha No lugar Para ficar sendo expulso E tomando tanto cartão O Bahia subindo Pro ano que vem Pra uma Série A Aí já caso de reavaliar Não acho que é um jogador Com tanta qualidade técnica Principalmente Com a chegada do grupo City Eu acho que ele não vai ter Muito espaço ano que vem Mas pra esse momento Tiro curto Série B Pode sim agregar Dentro do elenco tricolor Beleza? Dei minha opinião Agora eu quero saber De você, torcedor Se gostou Se não gostou Dessa contratação Conta pra mim Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça de ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu! Na Bet Nacional Pequenas profetias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou? Ganhou! Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar, jogador! Bet Nacional Aqui dá jogo!